E essa é a primeira vez que o Normandia está entrando no Shop Tour, já existe no mercado desde 1987 e trabalha com móveis pra você aí da área de informática, pra você que tem um computador na sua casa, precisa comprar uma mesa, uma cadeira, aliás, precisa comprar cartucho original HP, a que tem, Celso? Tem, com o melhor preço do mercado. Que maravilha, você vem, você compra, você leva uma mesa como essa aqui, por exemplo, o modelo está. Quanto custa pra retirar na loja? Três de R$ 26,00. Só três parcelas de R$ 26,00. Se você quiser, com R$ 15,00 a mais, pode entregar na sua casa, você faça o pedido por telefone, só vai pagar quando levarem na sua casa e vão instalar, montar direitinho, é isso? Exatamente. Vamos mostrar mais uma promoção também? Essa mesa, que modelo é? É a Monza. Quanto custa? Três de R$ 20,00. Pra retirar na loja, três parcelas de R$ 20,00. E você viu que tem bastante modelo de cadeira pra você conferir também? É vir pra cá na Normandia, de segunda, sexta, das nove até as sete. Domingo e sábado tem plantão. Então, no sábado das nove até as cinco, no domingo das nove até as duas da tarde, qual o endereço pra gente? Boa, doutor Gabriel Pisa, 215. Em Santana, pertinho do metrô. Pode vir de metrô se você quiser. Já compra, já leva e deixa aí nessa casa. É isso aí. Telefone. 6973-6880. Guardou esse nome na sua agenda? Normandia.